Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Trecos de Engenharia. Hoje eu vou mostrar para vocês uma função do Excel que é fantástica para quem trabalha na área da engenharia, uma função lógica. Essa função é a função C, tem várias utilidades. Aqui para os meus alunos eu estou aí numa série de videoaulas sobre dimensionamento de rede coletora de esgoto por gravidade. Tem uma partezinha desse dimensionamento onde a gente tem que tomar cuidado com um valor que tem que ser adotado ou não ser adotado. Vou explicar para vocês, vem comigo aqui. Então aqui para os meus alunos nós estamos trabalhando o dimensionamento desse exercício aqui. É uma rede coletora de esgoto, essas linhas azuis são tubulação de esgoto que passa na rua e nós estamos dimensionando isso daqui. Aí nós estamos montando essa planilha do Excel aqui justamente para fazer esse dimensionamento. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E aqui, olha, bem aqui nessa coluna aqui, nesta coluna aqui, esse valor de 1,5 ou 1,500, ele tem que ter esse valor de 1,5 se ou enquanto esses valores dessa coluna aqui forem menores do que 1,5. Ou seja, eu preciso automatizar este valor aqui. Toda vez que este valor aqui for menor do que 1,5, esse valor dessa célula aqui, este valor aqui que eu vou contornar em azul tem que ser 1,5. Está vendo? Toda vez que ele é menor ele assume 1,5. Toda vez que ele é menor ele assume 1,5. Até chegar um momento onde esse valor, que esse valor seja maior do que 1,5, está vendo aqui, 10 e alguma coisa. Aí ele não vai mais adotar o valor de 1,5 e sim o valor que está naquela célula. Está legal? Então, deixa eu abrir um Excel novinho aqui e agora vamos trabalhar nisso daqui. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu vou ter aqui um valor calculado. Vou colocar um sinal de igual aqui só para ficar mais bonitinho a célula. Daí eu amplio, eu gosto de colocar assim, eu amplio ela e daí eu justifico ela para o lado direito. Ela fica bem encostadinha aqui, está vendo? Aí eu vou ter um valor de referência. Vou colocar um sinalzinho de igual aqui também. Vamos aumentar aqui de novo. Vamos puxar justificado para a direita aqui. Valor calculado, valor de referência e vamos chamar de valor adotado. Valor adotado. Mesma coisa, puxar para o lado aqui. Beleza. Então, vamos supor que eu coloque um valor, nessa célula tem alguma conta que vai resultar em algum número. Eu vou colocar o número 1. Tá? Vamos puxar tudo isso aqui justificado para o lado esquerdo. Ele fica bem bonitinho assim, está vendo? Qual que é o nosso valor de referência ali? 1,5. Aqui no valor adotado, eu vou usar a função C. Então, é o seguinte, eu quero que apareça nessa célula aqui, sempre que o valor calculado for menor do que 1,5, ele tem que escrever 1,5. Quando o valor calculado for maior do que 1,5, ele tem que colocar o valor que está aqui. Então, vamos entender a sintaxe. Então, eu começo com o sinal de igual, chamo a função C, abro o parênteses e daí aqui ela me mostra o que é a função C. É o teste, o primeiro teste lógico, ponto e vírgula, aí vem o valor se verdadeiro, ponto e vírgula e o valor se falso. E aí, a gente fecha o parênteses, tá? Então, vamos explorar isso aqui. Teste lógico. Então, C, C, valor lógico, C, a célula, o número 1 aqui, né? Se a célula E3, clico nela, se a célula E3 for menor, coloco o sinal de menor, que, aí vou escrever que um valor de 1,5, aí vem o ponto e vírgula. Agora, se isso acontecer, ou seja, se o valor que estiver dentro da célula E3, que é o número 1 ali, for menor do que 1,5, eu quero que ele escreva na célula do valor adotado, eu quero que ele escreva 1,5, tá bom? Se não, ponto e vírgula, se não, esse segundo ponto e vírgula, quer dizer, se não, se não, se esse valor que estiver na célula do valor calculado, ele não for menor do que 1,5, então, eu quero que ele pegue o valor que exatamente está aqui dentro, então, eu clico de novo, vai virar E3 para cá de novo, e eu fecho o parênteses e aperto Enter. Pronto, então, está valendo. Veja, está funcionando, né? Porque enquanto este valor aqui, 1, for menor do que 1,5, ele vai colocar 1,5. Se eu colocar 1,5 aqui no lugar do 1, ele vai continuar com o valor adotado de 1,5, tá vendo? Se eu colocar 2 aqui, ele vai assumir o valor de 2 aqui, tá vendo? Se eu colocar 1,5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, é maior do que 1,5, né? Ele tem que adotar esse valor, Enter, olha lá, adotou esse valor. Então, se eu aumentar as casas decimais pós-vírgula aqui, a gente vai ver que ele vai aparecer o número 1 aqui que eu coloquei lá. Então, se eu vou copiar essa formatação aqui, clicando nesse pincelzinho aqui, vamos colocar aqui em cima. Tá vendo? Então, é 1,5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, é maior do que 1,5, então, está aqui. Entenderam? Vamos explorar um pouquinho mais isso daqui? Agora, a função C, bônus para vocês nessa videoaula aqui. Eu posso dizer o seguinte, olha, vocês estão vendo aqui, eu vou copiar isso aqui, vamos colocar aqui embaixo. Então, vamos explorar um pouquinho aqui, vai ser a mesma coisa da célula que está aqui em cima, só que é o seguinte, se o E3 for menor do que 1,5, ele vai colocar 1,5, tá? Se não, eu não quero que ele coloque mais o E3, eu quero que ele escreva alguma coisa. Para escrever, eu coloco assim, eu abro aspas, então, saiu aquele E3, eu abro aspas e coloco, vamos lá, você errou, seu burro. Fecha aspas. Então, vamos entender isso daqui, se o valor que está aqui na E3 for menor do que 1,5, ele vai escrever 1,5. Se ele não for menor do que 1,5, ele vai me dar esse xingão aqui, ele está maior do que 1,5, então, ele tem que me xingar. Eu vou apertar Enter, pum, me xingou, tá vendo? Para ele não me xingar, ele tem que ser 1,5 ou menos, então, eu mudo para 1,5 aqui. Opa, continuou me xingando. 1, é, tem que ser menor do que 1,5. Vamos puxar para cá, cadê, 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 cadê? Aqui. Se eu colocar 1,49, ele não me xinga. Se eu colocar 1,51, ele me xinga. Você errou, seu burro. Volta para calcular. Vamos continuar explorando mais um pouquinho aqui, essa função C. Dá uma olhada aqui, eu deixei até preparado, acabei não usando aqui, o valor de referência, esse valor é 1,5, né? Esse valor de referência aqui de 1,5, ele pode ser variável também. Então, vamos copiar de novo essa equação aqui. Vamos colar aqui embaixo, tá? Ok, só para ficar maior, vamos vir para cá. Então, vejam, se o valor que estiver aqui dentro, o E3, for menor do que 1,5, ele vai escrever 1,5. Só que agora eu quero que ele escreva 1,5, só que eu quero que esse daqui seja variável, seja variável, né? Então, eu selecionei 1,5 aqui e agora eu não quero mais que seja o valor fixo 1,5. Eu quero que ele busque a célula E4, que é o valor que eu digitar aqui dentro. Então, Enter. Bom, não mudou nada por enquanto, porque aqui eu substituí dessa célula aqui, está o valor fixo 1,5 e dessa célula aqui está buscando o E4. Então, se eu colocar 2 aqui, ele vai substituir por 1,5. Então, vamos dar uma reparada nessa equação aqui. Então, se o valor que estiver aqui for menor do que o valor que estiver aqui, ele vai colocar 1,5. Se o valor que estiver aqui for maior do que o valor que estiver aqui, ele vai escrever aquela malcriação. Tá bom? Então, vamos ver. Se eu colocar aqui em cima, então, 2,5, ele lá embaixo deve me xingar. Pronto. Entenderam agora como é que funciona o valor, a função C? Então, em vez dele colocar 1,5, eu vou colocar ele para ser um pouco mais educado. Vou colocar, abro aspas, de novo, né? Cadê aspas? Aqui. Você acertou. Você acertou isso. Seu lindão. Que bonitinho. Você acertou. Não, você errou. Vamos voltar aqui. É 1,5. Beleza. Eu acertei. Sou lindão. Sacaram como é que funciona? Como é que vocês podem variar várias coisas dentro de uma função? Então, aqui a gente colocou a função C pegando valores fixos. Opa. Aqui a gente colocou a função C pegando valores fixos. Aqui a gente colocou a função C pegando outros valores, né? E aqui a gente conseguiu implementar variando uma equação. E colocando texto também, né? E outra coisa. Aqui agora, né? Todas essas três células, todas essas três células, elas estão amarradas, ó. Elas estão amarradas nessa célula E3. Agora, e se nessa célula E3 eu colocar, por exemplo, uma outra equação? Por exemplo, igual, sei lá, a célula E1, sei lá, dividido pela E2. Vai zoar agora que não tem nada escrito lá. Beleza. Deu tudo pau aqui. Mas se eu coloco aqui 1 e aqui eu coloco 2, vejam. Agora, o resultado que vem aqui é essa dividido por essa, entendeu? E assim a gente segue uma cadeia de resultados. Porque essa célula aqui, E3, ela é resultado dessa célula E1, E2. Só que as células... E aí a célula E5 é resultado, então, da E1, da E2, da E3 e da E4 não. E aqui, nessa daqui, ela é função da E3, que é função da E1 e E2 e assim por diante. Vocês entenderam como é que você pode tornar a sua planilha de Excel extremamente poderosa? Entenderam como é que é a coisa? Vou ficando por aqui. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Clica no sininho das notificações. Clica no like, deixa comentário e compartilha esse vídeo com a galera que você conhece, que é da área da engenharia. Essa funçãozinha aqui... Essa funçãozinha aqui... Vamos voltar lá para o... Já me despedi, mas eu vou me desdespedir. Essa funçãozinha... Ah, tá aqui, ó. Então, aqui, eu escrevi ela. Tá vendo aqui em cima? Não sei se vai aparecer. Se esse valor do M14, que é a vazão de juzante daquele trecho, for menor do que 1,5, ele vai usar 1,5 aqui para a gente dimensionar para 1,5 litros por segundo. Quando essa vazão de juzante aqui for maior do que 1,5, ele vai usar esse valor maior do que 1,5. Então, aqui, neste momento, a gente fica despreocupado de errar essa parte aqui. A gente não erra mais, entenderam? Beleza? Agora sim. Tchau. Grande abraço. Fiquem com Deus. Não se esquece de se inscrever, compartilhar, etc. E tal. Sininho das notificações. A gente se vê na próxima videoaula. Fui.